Vanderlan Cardoso chegou ao comitê central às 8 horas da noite Apesar da derrota, foi recebido com aplausos por membros do partido Cumprimentou os colegas e depois respondeu perguntas da imprensa Em entrevista coletiva, fez uma avaliação sobre os resultados E lamentou a falta de debate no segundo turno O eleitor não percebeu o debate Ficou nós apresentando proposta, mas não houve um contraponto E faltou isso, então ele não teve a vontade mesmo de ir Porque não teve esse debate E esse segundo turno teve uma disputa acirrada Durante a apuração, Vanderlan Cardoso se manteve em segundo lugar Mas com uma diferença estreita do adversário Ele ficou com 47,40% dos votos válidos E Maguito Vilela com 52,60% Já o número de abstenções foi bastante expressivo 36,75% Além do esconde-esconde, nós tivemos a guerra de pesquisas Pesquisas que eram muito conhecidas E era proibida de divulgar Ao falar sobre o estado de saúde do adversário Opinou sobre o comportamento dos eleitores diante da situação É a tendência do brasileiro De ficar comovido com o estado de saúde de uma pessoa E voltar às vezes por essa questão de saúde Ainda mais se tratando de um ex-governador do estado Com a derrota, Vanderlan Cardoso disse que não vai disputar as eleições de 2022 E que agora é seguir no Senado lutando pelo país Ao final, ao ser questionado sobre ter produzido fake news durante a campanha Ele respondeu de forma subliminar Se referindo ao filho do adversário político Maguito Vilela Com relação a ele, a história dirá o que ele fez nessa campanha Principalmente com relação ao pai dele Obrigado 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 Obrigado